No dia 20 de fevereiro começou a contagem regressiva de 200 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Superação, esforço, perseverança e exemplo são algumas das habilidades que veremos em cena nos Jogos. Então que tal nos prepararmos para a abertura do evento no dia 7 de setembro? Transcrição e Legendas Pedro Negri